Morte por assassinato também em outra cidade que faz parte do colar metropolitano do Vale do Aço, foi em Timóteo, no bairro Novo Tempo. O repórter Sávio Scarabelli tem todos os detalhes desse crime com base nas informações da Polícia Militar. Boa noite, Sávio. Boa noite, Saulo. Boa noite para você que nos acompanha. Esse homicídio foi registrado na tarde desta sexta-feira, no bairro Novo Tempo, em Timóteo, no Vale do Aço. Segundo a Polícia Militar, a vítima é um homem de 43 anos de idade que foi atingido por três disparos de arma de fogo nas costas. A polícia disse que, quando chegou ao local do crime, o corpo de bombeiros já havia sido acionado e já havia confirmado a morte da vítima. Nenhum projeto de arma de fogo foi encontrado no local do crime. A polícia informou ainda que um irmão da vítima disse que este homem havia saído da prisão e constantemente dizia que estava correndo riscos. Dois homens teriam participado deste homicídio. Segundo a polícia, eles teriam surpreendido a vítima e um deles teria sacado uma arma de fogo e efetuado pelo menos quatro disparos em direção a este homem. Os criminosos fugiram do local e ainda não foram localizados. A polícia tenta agora localizar os responsáveis por este crime e investiga qual teria sido a motivação deste homicídio. Eu volto com você, Saulo. Ok, Saulo. Obrigado pela sua participação hoje no MG Record. Saulo. Saulo.